Muito bem, vocês que seguem a nossa página no Giro da Cidade, esporte também é notícia. A bola vai estar rolando, a rede vai estar balançando no final de semana na categoria Master de Futebol na região de Quixadá. Temos alguns jogos, claro, mandado alguns resultados e jogos através do nosso companheiro Ronaldo Maia, onde temos uma parceria com o futebol amador e um compromisso com vocês de esportista. Próxima semana a bola vai estar rolando e a rede vai estar balançando na categoria Master de Futebol. Vamos ter Salgado recebendo a equipe do New Camp, grande jogo e um grande duelo entre Salgado e New Camp. Vamos ter ainda a equipe do Liverpool recebendo o Red Bull Master, categoria Master, essa bola ainda continua, a equipe do Mariseira recebendo o Mariseira recebendo a equipe do Dom Lucas. Grande clássico entre Dom Lucas indo e visitando a equipe do Mariseira. Vamos ter ainda a equipe do Santa Cruz recebendo o Divino Master, grande jogo, Divino visita lá a equipe do Santa Cruz Master que vem de vitória. Vamos ter ainda o Boca Juniors, o Boca Juniors vai encarar a equipe do Monte Alegre, que recebe a equipe do Monte Alegre Master. E ainda a bola rola para a equipe do Estrela Master e a equipe do Paissandu. E o Cruzeiro dos Palmares visita o Mila Vaz da Onça. O Mila recebe o Cruzeiro dos Palmares. Ainda a bola rola para a Baixada Master que recebe o Bom Jardim. Baixada Martes e Bom Jardim se enfrentam no próximo sábado. E para fechar aqui a nossa rodada, temos ainda o Paraná e América. Paraná Master e o América Master. Portanto, a bola vai estar rolando, como eu disse, para esses jogos que movimentam aí o Sertame, a região de Quixadá e no Sertão Central e em toda a região. Por isso que eu peço para que você possa se inscrever aí no canal, se inscreve no canal, segue a nossa página no Facebook, dá um joinha no canal e a gente agradece também você que segue a gente em todas as redes sociais. Seja no canal do YouTube, você no Facebook, você no Instagram e você também que manda notícias e novidades através do nosso WhatsApp, que aí está. Portanto, gente, Giro da Cidade também é notícias, porque esporte também é notícia.